Filiano, um grande jogo vencendo a equipe do UmbiFoot 3x0, olha aquela escada e passei no final do 40, né? Sem dúvida, Alencar, um grande jogo realmente, a equipe do UmbiFoot, uma equipe guerreira, correu do começo ao fim, parecia um campeonato amador hoje, aquele tanto que seporro correu, não parecia nada acima do 40, né? O pessoal todo mundo informa, fazendo valer o jogo decisivo como foi, e fazendo valer o resultado. O placar aí do 3x0 não diz o que foi realmente o jogo, tanto que até próximo aos 40 a gente vencia por 1x0, a equipe dele também era consistente, criando situações de gol, mas a equipe nossa hoje ali no setor defensivo pode contar com todo mundo, apesar da ausência do Laroca, que não pôde comparecer hoje, mas os que vieram fecharam certinho, a gente manteve ali nos últimos minutos, conseguimos fazer o segundo e terceiro para liquidar de vez e dar essa vaga nossa semifinal aí. E agora sem preparar, porque se a squad que o povo jogou, imagina, a semia promete, né, Juliano? Ah, sem dúvida, né, Alencar? O pessoal aí já que passa da fase aí classificatória para os jogos eliminatórios, já vem equipes aí com bastante qualidade, né, com bastante bril aí dos atletas, bastante jogadores aí que já jogaram profissional antigamente aí, disputaram o campeonato amador, e hoje eles vêm aqui disputar esse campeonato aí de Master e brilhantar aí os futebol do final de semana. Então, como foi esses jogos aí do mata-mata das quartas e finais, com certeza a semifinal aí vai ser outro grande jogo.